E aí, galera, e aí, tudo bem com vocês? PG Games com mais um vídeo. Olha, galera, que lindo esse modo Kurama que eu tô, galera. Então, galera, um dos inscritos do canal mandou aqui esse addon pra mim que tá gravando. É o addon dele, tá muito top, galera. Eu vou mostrar tudo desse addon. E esse modo Kurama, o legal dele é que você pode usar Renegang, Sharingan e tudo junto. Mas tá, vou mostrar primeiro os mais básicos que temos aqui, galera. Temos Sharingan, Mangekyou aqui, galera. Eu vou tentar mostrar tudinho pra vocês, tá, galera? Vamos aqui, ó. Temos aqui, ó, Mangekyou do Kakashi, Sharingan nível 1, modo Senin do Naruto. Olha isso, galera, muito top. Aí, tem aqui, o Mangekyou do Sasuke, Sharingan nível 2, Mangekyou do Itachi e o Hine Sharingan. Olha isso, galera, muito fera. Aí, tem aqui o Tensin-gan, tá, deixa eu mostrar se o Jogun, aqui, galera. Opa. Aí, que tem aqui o Jogun, Mangekyou do Madara, Sharingan nível 3, Byakugun. E o Mangekyou do Shizui, galera. Mas, além disso, você vai falar, a PG acabou, não tem mais nada aqui, galera. Vocês vão vir aqui, ó. Primeiro que vocês vão vir aqui, galera. Não, aqui não. Aqui, ó. Aqui no segundo. Eles vão descer e vai ter o Hine Sharingan. Olha que lindo, galera. Tá muito top. E os outros itens estarão aqui, galera. Que são os portões. E os Susanos que eu vou mostrar pra vocês aqui. Tudinho, galera, assim. Tudinho, tá, galera? Olha isso, galera. Primeiro é o portão nível 1. Temos aqui o Susano. Olha aí, que lindo, galera. Tá muito gigante esse Susano, galera. Aí, tem o Susano do Sasuke aqui. Tem o Susano nível esqueleto aqui. Aí, tem o modo Kurama que eu vou mostrar pra vocês. Tem o Shari. Biaku Sharingan muito top. Tem o Susano do Kakashi. Além disso, galera, temos aqui outras formas aqui. Opa, vamos aqui. Vamos pegar tudinho aqui, galera. Que é bastante coisa. Tá aqui, tem muitas formas esqueléticas de cada um dos personagens. Olha aqui, é do Sasuke. Aí, tem aqui o do Madara. Tem o do Madara ver laranja. Tem o modo Chukaku. Aí, tem esse daqui laranjão aqui. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem esse, tá? Olha que lindo, galera. Aí, tem esse daqui que é o verdinho claro. Tem esse verde. Tem o azulzinho. Tem o laranja. Tem o verde. Tem o outro verde grande. E tem o azul, galera. E tem esse daqui que é outro portão, galera. Mas, deixa eu ver aqui, galera. Acho que acabou só isso aqui mesmo. Deixa eu ver. É. Então, galera. Basicamente, esse daqui é o Adon, tá, galera? Aí, tem tudo esses itens são craftáveis. Esse Adon tá muito fera mesmo, tá, galera? Então, galera. Se gostaram do vídeo, já vai deixando aí o like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todos os seus amigos. E compartilha aí com todo mundo pra tá baixando esse áudio. Falou, galera. E até o próximo vídeo.